E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje nós vamos continuar com o nosso torneio de Beyblades aqui, nosso torneio de combo do KG Center. Peço desculpas aí, tá pessoal, por ter demorado pra trazer de novo o torneio aí. Deu muito problema aqui, pra vocês terem uma noção. Eu não sei nem se eu vou conseguir editar esse vídeo aqui do mesmo jeito que eu editei aquele último lá. Porque realmente deu problema o meu programa de edição ali, ele tá desligando o meu PC. Aí eu peguei e tive que trocar de programa de edição. Eu usava o Cantasia, agora eu troquei pro Movavi. Ele é um programa um pouco mais leve, dá pra fazer umas edições legais com ele, só que eu ainda tô aprendendo a mexer com ele direito, né? Então até eu aprender a mexer direito mesmo, assim, igual eu mexia com o Cantasia, vai demorar um tempinho, umas duas, três semanas. Pra eu saber fazer tudo que eu quero fazer, igual eu fazia com o Cantasia, né? Até eu tenho mais costume, vamos ver. Eu vou tentar editar esse vídeo o melhor possível, tá pessoal? Realmente eu vou tentar fazer a melhor edição que eu consegui nesse vídeo aqui. No vídeo de hoje, o nosso combo aqui, a gente tá com a nossa segunda batalha do Grupo B. Então o nosso combo é o do Carlos 222 Vinícius, que é o Lunar Heavy Massive, versus o Dead Dead Caldas, que é o Spriggan Heavy Destroy, né? Eu tô com os dois aqui, ó. Os dois só não tão com o disco Heavy, né? Isso é bem interessante. Então aqui tá o Lunar Heavy Massive e contra o Spriggan Heavy Destroy. Eu vou jogar cada um, só pra vocês verem como é que é o comportamento deles na arena, né? Eu vou jogar primeiro a Spriggan. Aí o comportamento da Spriggan na arena, né? Ela tá com a ponta de Spriggan, então ela vai mexer um pouco mais aí na arena, né? Só que como ela tá com o disco Heavy, ela meio que tende a tentar ir um pouco mais pro meio aí, né? Tem um cabelo meu aqui que caiu na arena. Então ela tem que cair um pouco mais pro meio aí, né? E... Beleza? Eu vou jogar agora a Lunar, né? 3, 2, 1, 2, 3... Beleza? A Lunar tá com a Massive e com a Heavy, então ela vai tender... Tende a ficar menos... Mexendo menos, né? E tentar ir mais pro meio. O problema é que essa minha Lunar, ela gira ao contrário, né? Então às vezes nem tanto assim. Já que ela tá espelhada. Eu coloquei os adesivos na Lunar, tá? Realmente achei que ficou interessante os adesivos nela. Mas é aquilo, quando ela tá girando nem aparecem os adesivos, né? Eu vou jogar primeiro a Lunar, como vocês viram, porque a Lunar ela se mexe menos. Eu creio que ela tenha mais resistência aí, né? E depois eu vou jogar a Spriggan. Então vamos começar a nossa batalhinha de 5 pontos aí, tá pessoal? Deixa eu só arrumar as duas aqui no... Na... No... Lançador? Como é que o... Ah, a Spriggan não tá querendo entrar direito no lançador aqui. Beleza, entrou. Então vamos lá? Nossa primeira batalha aí. Como eu falei, eu vou tentar fazer a edição desse vídeo o melhor que eu puder, tá pessoal? Eu também vou ver se o vídeo ficar muito curto nessas batalhas aqui. Eu vou tentar já colocar outra batalha nesse mesmo vídeo. Creio que não tenha problema pra vocês aí, né? Se eu colocar outra batalha nesse mesmo vídeo, caso ele fique muito curto. Eu vou ver, depende muito de como for ficar, tá pessoal? Mas tem muita chance de eu fazer a terceira batalha do Grupo B nesse mesmo vídeo aqui. Vamos lá. 3, 2, 1, lego. 3, 2, 1, lego. Beleza. Começou a batalha. A Spriggan já tá dando a volta aí na arena, né? Enquanto a Luinor tá lá no centro já. E agora a Spriggan pegou o centro, mas tá dando uns ataques legais, né? Opa, e ela desequilibrou legal a Luinor, né? Nossa, a Luinor vai perder o estamina. E a Spriggan ganhou. 1 a 0 Spriggan aí, né? Eu vou colocá-las aqui no lançador e já volto, pessoal. Bom, beleza. Voltando aqui, pessoal. Eu vou jogar de novo a Luinor primeiro, né? Então vamos lá. 3, 2, 1, lego. Foi. Capaz de dar burst, porque eu joguei a Spriggan bem em cima da Luinor. E deu burst, mas eu não realmente... Não vi qual foi o primeiro. Então eu não vou contar. Eu vou saber só depois na edição. E se eu conseguir editar em termina lenta, né? Como eu falei, eu não sei usar esse editor ainda. Então não tenho certeza como é que ele funciona. Eu vou montar elas aqui, pessoal. Eu já volto, tá? Beleza, eu voltei aqui. Lembrando que tá 1 a 0 Spriggan, né? 3, 2, 1, lego. Nossa. Que estranho. A Spriggan deu burst quando eu joguei. Ela nem encostou na arena e já deu burst. Eu vou arrumar aqui e já volto de novo. Beleza, voltando aqui. Deixa eu arrumar a arena, que ela meio que veio pro lado aqui. É aquilo, né? O foco dessa minha câmera tá zoado, como sempre, né? Mas fazer o quê, né? Vamos lá. 3, 2, 1, lego. Vamos lá. Lembrando que tá 1 a 0 para a Spriggan aí, né? Vamos ver o que que vai dar agora. A Spriggan começa a dar os ataquinhos dela, né? Por causa da ponta de strike. E aí, que eu tenho essa lúinor, tá perdendo a Staminaidoborcha, né? A Spriggan, o Lúinor virou 2 a 1 para a Lúinor. Deixa eu ver aqui. Parece que a arena tá mexendo. Elas vão batendo, a arena vai mexendo, porque a arena não é muito pesada, né? Eu vou arrumar elas aqui, pessoal. Já volto com vocês aí. Beleza, voltando aqui. Lembrando que tá 2 a 1 para a Lúinor, né? Que ela acabou de ganhar pro burst. Deixa eu arrumar a arena aqui mais ou menos. Eu vou jogar a Lúinor de novo primeiro. 3, 2, 1, lego. E aquilo, né? A Lúinor ganhou por burst. De novo. Nossa, eu ia falar que a Lúinor ia ganhar se ela ganhasse por burst, porque pelo que tava aparecendo, a estamina dela não tá tão boa. Realmente não sei se é por causa da layer. Eu não sei direito o que é, mas a estamina da Lúinor não tá tão boa. Então ela tá ganhando por burst mesmo, né? Springer começou bem, mas tá terminando mal aí nessa competiçãozinha, né? Então tá 4 a 1 para a Lúinor. Deixa eu colocar aqui no disco. Vamos lá, pra talvez a última aí, né? Quem sabe. 3, 2, 1, lego. Beleza, e vamos ver o que que vai dar aí, né? Vamos segurar a arena aqui, porque ela tá mexendo. Vamos ver se vai dar algum burst de novo aí. E deu burst. É, Lúinor ganhou de 6 a 1. É, é aquilo. Lúinor ganhou de 6 a 1. Deixa eu ver quanto tá minuto de vídeo. 6 minutos de vídeo. Eu vou pausar ele aqui, pessoal. Eu não sei se eu faço outro nessa mesma. Não, acho que não. Acho que eu vou terminar com 6 minutos mesmo. E depois eu vou fazer mais um... Não, não sei. Não sei. Deixa eu ver quais são os próximos combos aqui, só pra eu ter uma certeza. Porque se eu fizer isso, depois eu vou ter que fazer um vídeo só com esse último, né? Extreme Damies, Excalio. Ponta da Hasbro. E disco 4. Dead Fenix. 6. E destrai. Eu acho que eu vou fazer... Não, eu vou fazer separado, pessoal. Eu vou terminar esse vídeo e passo outro separado. Mas se eu conseguir, eu coloco hoje ainda no canal, né? Mas então é isso aí. Esse vídeo é ficando por aqui. A Lúinor ganhou aí, né? A Lúinor Heavy Massive. Ganhou. Começou perdendo, mas virou, né? Realmente ela conseguiu virar aí. Infelizmente a Sprigle aí não deu, né? Com o disco Heavy e a Driver Destroy. Não deu certo aí pra ela. Deu burst muito fácil, né? Mas é aquilo. Um sempre tem que ganhar, outro sempre tem que perder, né? Pra poder continuar aí, né? É aquilo que eu falei, pessoal. Eu peço desculpas pelo torneio ter demorado pra... Pra... Deixa eu tirar a foto pra torneio. Peço desculpas pelo torneio ter demorado aí, né? Pra eu fazer de novo os... Os vídeos, como eu falei, eu tá... Tava dando muitos problemas aqui. O celular perdia vídeo. O computador não queria editar. Então, eu também tava meio sem tempo. Mas no final a gente vai fazendo aí, né? Esse torneio que eu fiz também, eu acho que pelo primeiro torneio do canal, eu achei que ele tá muito grande com 16 combos. Eu deveria ter feito só com 8 mesmo, né? Mas não tem problema, a gente vai terminar ele. E... É aquilo. Depois... Quando eu... Talvez eu faça um outro torneio depois, quando eu terminar esse aqui. Mas eu vou ver ainda, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, lembrando, toda semana tem vídeo novo. A Luina ganhou, né? Só lembrando aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. E... Falou! Deixa eu só dar os 8 minutos aqui. E... E... Obrigado.